Fala galera, aqui Ken, falo vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e nesse vídeo então, né, comentando mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito da nova temporada, né, que hoje foi lançada no Fortnite. E olhem só, manos, pra começar, eu já quero explicar, né, sobre o sistema de experiência aqui da temporada 8, tá, porque não tem mais, né, as tarefas épocas, tarefas lendárias, pelo visto, então tem uma galera um pouco confusa, né, os murais voltaram de uma forma um pouco diferente, né, envolvendo personagens, então agora eu vou explicar, né, pra vocês, caso você não tenha entendido. Quando você entra na aba de tarefas, você se depara, né, com o mural diário e o mural semanal, que logicamente, né, como se fossem aí tarefas diárias e tarefas semanais, o mural diário atualiza toda manhã e o mural semanal atualiza uma vez por semana, eu acredito que vai ser na quarta-feira, porque, né, quando atualizou hoje na nova temporada mostrou uma semana e dois dias pra ser atualizado, então como hoje é segunda, eu acho que vai ser atualizado toda quarta, tá, a partir aí da próxima semana, e dá pra ver que tanto o mural diário quanto o mural semanal tem desafios muito mais simples, tá ligado? Tipo, pra você gastar barras de ouro, ficar entre os 10 melhores com amigos, tipo, não são desafios complicados. Só que aí vem a parte, né, diferenciada dessa temporada, que tem relação, né, com os personagens. No momento foi liberado 15 personagens que você pode encontrar no mapa para estar fazendo tarefas, eu tô colocando aí como exemplo a Penny, tá ligado? Que, olhem só, cada personagem tem um desafio, né, que tem 5 estágios. Cada estágio, né, concede uma quantidade de XP diferente que totaliza sempre 80 mil de XP. Então, no momento, né, como tem 15 personagens, você pode conseguir no total 1 milhão e 200 mil de XP, completando todas as tarefas de todos os personagens disponíveis, tá? Claro, né, que com 1 milhão e 200 mil de XP você não consegue alcançar nem metade aí do nível, né, total do passe, Mas, claro, né, a Epic Games já colocou que mais murais vão chegar em breve, né, ou seja, mais personagens possivelmente vão ser liberados no mapa ao longo das próximas semanas para você fazer mais tarefas. Aí você me pergunta, como assim fazer tarefa de personagem? Olhem só, quando você clica no personagem, já marca automaticamente no mapa a localização dele. Então é só você chegar perto do personagem, né, conversar com ele e aceitar a tarefa, né. Nas antigas temporadas, você só conseguia barra de ouro completando essas tarefas, mas agora você consegue XP através delas, beleza? E as tarefas também não tem muito o que explicar, elas são bem simples e autoexplicativas, tipo, depende aí, né, do qual personagem você pega, mas geralmente é, tipo, você causar destruição em estrutura de oponentes, matar oponentes, não tem aquelas paradas, tipo, encontre um objeto em certo local escondido, não tem mais pelo que eu notei, tá ligado? São tarefas muito mais simples de você entender, de você fazer também, né, claro, não vai ser tão fácil você completar, já que toda tarefa, né, tem 5 estágios e vai ficando cada vez mais difícil, né, conforme você vai avançando os estágios, de qualquer forma, né, todo personagem agora tem tarefas que você completa, né, consegue XP. E você não precisa, né, necessariamente estar indo até os personagens para pegar as tarefas, porque você pode encontrar pelo mapa os telefones, né, os orelhões, que já tinha no mapa a temporada passada, que é uma maneira muito boa de você pegar tarefas, né, sem precisar ficar indo até o personagem toda hora, tá ligado? Claro que o orelhão, né, te dá a tarefa de um personagem aleatório, mesmo assim, é uma maneira bem eficiente. E outra coisa, também mostra, né, na aba de tarefas e murais, as suas tarefas de grupo e tarefas individuais, que ali, mano, todo dia, né, vai aparecer algumas tarefas, às vezes você não precisa nem ir até o personagem para pegar a tarefa, aparece ele automaticamente para você, tá ligado? Então você não precisa perder tempo indo até o personagem, mas algumas, né, você tem que ir até o personagem para conversar com ele, como dá para ver ali embaixo. E às vezes aparecem, né, tipo, tarefas da lhama, tá ligado? Que é como se fosse, né, tarefas, tipo, extras ali, que aparece para você fazer também, que você consegue mais um XPzinho na conta também, tá? E uma parada interessante é que a Epic Games adicionou agora tarefas com amigos. Então, se você, né, está jogando modo esquadrão, você pode, né, chamar amigo seu, chamar para jogar modo duplas, que você consegue liberar mais tarefas diariamente e, consequentemente, né, claro, conseguir mais XP na conta. Então, basicamente, a maneira, né, que você consegue XP agora é fazendo tarefas com os personagens, porque as tarefas diárias e semanais envolvem essas tarefas também, basicamente, tá ligado? Aí você me pergunta, e tu gostou disso, Vagabes? Mais ou menos, porque, tipo, assim, muita gente está caindo no local exato dos personagens para pegar as tarefas, tá ligado? Claro, né, que hoje é o primeiro dia da temporada, então está todo mundo querendo upar bem rápido para liberar mais itens no passe, mas eu não sei se foi uma boa ideia, tá ligado? Epic Games colocar através, né, dos personagens as tarefas de XP, porque a galera está caindo muito ali, né, está se encontrando, está se matando ali, está irritando muita gente, então eu não sei, né, se o pessoal vai ter um feedback positivo ou não, né, no momento eu não vi muitos comentários sobre isso, já que a temporada recém foi lançada, mas eu, sinceramente, não achei tão interessante assim, mas, enfim, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião, se você gostou ou não do novo sistema de XP, né, de tarefas, através aqui dos personagens na temporada 8. Só que é o seguinte, tem uma dica, né, que você pode conseguir um XP muito rápido agora para você upar, né, no início da temporada ou também até o final da temporada, que é o famoso XP do modo criativo. Sim, ainda está liberado o XP que você consegue 25.200 de XP ficando online 15 minutos do modo criativo. Você pode, né, ficar, tipo, fora do jogo, você pode entrar no modo criativo, né, ficar com o personagem parado, que a cada 15 minutos você consegue 25.200 de XP. Só que, como todo mundo deve saber, né, você consegue fazer isso, no máximo, 5 vezes ao dia. Ou seja, no máximo, né, você consegue ficar 1 hora e 15 minutos no modo criativo e você consegue 126.000 de XP. Só que, mesmo assim, é uma maneira muito boa de você upar, tá ligado? Se você não vai fazer nada, tipo, vai deixar o PC ligado já com o jogo ali, já deixa no modo criativo, né, que você consegue 126.000 de XP, né, todo dia, somente ficando offline, aí no modo criativo. Então, essa é uma maneira muito boa, né, e rápida para você upar o nível agora no início, né, até mesmo até o final, aí, da temporada 8. E não podemos esquecer, também, do modo impostores, né, continua sendo um ótimo modo para você upar de nível, mano. Você consegue muito XP, aí, jogando uma partida completa do modo impostores. Mesmo se você perder a partida, você consegue bastante XP, tá? Continua dando muito XP aqui na temporada 8. E, principalmente agora, né, no início, que você não precisa tanto, né, XP para upar de nível. É um modo, né, que você consegue upar bastante o nível aqui no comecinho da temporada 8. Então, né, se você joga bastante modo impostores com seus amigos, aproveita agora, início aí da temporada, para upar mais rápido ainda os níveis, aí, através desse modo, que é muito útil, né, para você ganhar experiência. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o desbloqueio, então, dos estilos do Peixoto, né. Para quem não está ligado, né, no último vídeo que eu postei, eu mostrei todos os locais, aí, dos frascos de cor, né, que você encontra aí no mapa, para estar desbloqueando os estilos do Peixoto. Só que é o seguinte, além dos frascos, você também tem que coletar as tintas, tá ligado? Que você consegue através de baús. Sim, você não precisa, né, de abrir baú cósmico somente para conseguir essas tintas, agora elas dropam em baús normais também, né. É uma parada muito boa, porque quem não joga modo dupla, não joga modo esquadrão, vai poder desbloquear os estilos, né, jogando modo solo também. Só que, tipo assim, para você desbloquear os estilos desse personagem, né, que é utilizando a tinta, primeiramente você tem que desbloquear o frasco de cor correspondente a esse personagem, tá? Ou seja, de qualquer maneira, você vai ter que coletar, né, os frascos de cor espalhados no mapa, né, para estar pegando todos os estilos, tanto de personagens, como também as cores, né, desbloqueáveis, aí do seu Peixoto Cartoon, beleza? Então dá uma conferida no vídeo que eu postei mais cedo, né, eu separei todos certinho, os locais exatos, aí, de todos os frascos, né, tenho certeza que vai te ajudar, né, a pegar todos os frascos aí o mais rápido possível. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários o que você achou, né, do sistema de XP aqui da temporada 8, que basicamente é através, aí, dos personagens, a gente tem que falar com eles, né, ou através dos orelhões para pegar as tarefas, né, completarem, então, durante as partidas. Eu, sinceramente, acho que poderia ser um pouco diferente, porque dos personagens dá muita confusão nos locais deles, tá ligado? Claro que, às vezes, né, dropa, tipo, tarefas automaticamente, sem precisar ir falar com o personagem, só que, mesmo assim, né, a maior parte delas a galera tem no teu personagem e tá dando, né, muito conflito nessas áreas do mapa, eu não sei se isso vai acabar mudando, se o pessoal vai gostar disso ou não, mas, enfim, né, fica à vontade para comentar a sua opinião embaixo também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito mesmo. Não esqueça de mandar para os seus amigos, né, se você joga aí modo impostores com os seus amigos, para você aproveitar e jogar agora, né, o máximo no início aqui da temporada 8, porque é um modo que dá muito XP e você consegue, né, opar rapidamente ali já o seu passe de batalha. E não esqueça também, né, de aproveitar aí o XP do modo criativo, que ainda tá funcionando, né, que você consegue, no máximo, 126 mil de XP por dia, o que é bastante coisa, com certeza. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!